Olá meus webas espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal neste vídeo vou mostrar para vocês aí como configurar um controle tá no desmume que é um emulador aí de Nintendo DS tá para este tutorial eu vou utilizar esse controle aqui que ele é um um genérico né ele foi comprado na Banggood então vou utilizar esse controle aqui mais ele vai servir também para os controles que você tiver aí Xbox ou qualquer outro e pega né ou qualquer outro controle aí que você tiver tá contando que ele esteja funcionando certinho no Windows bom pessoal primeira coisa vocês vão ter que fazer que a gente vai primeiro vamos testar o controle né vamos testar o controle para ver se ele está funcionando tá vou mostrar para vocês como vocês podem ver então tô no sistema Windows vou aqui no menu iniciar e vou na opção painel de controle para isso vou digitar aqui né painel de controle control panel meu tá em inglês aqui mas você se digitar painel de controle vai aparecer aqui na opção hardware e sons tá aqui a gente tem opção visualizar dispositivos e impressoras é aqui que a gente vai clicar tá então por aqui já vai estar aqui o Gamepad Plus né vai estar aqui alguma coisa indicando que o seu joystick está conectado se não aparecer pessoal provavelmente algum problema aí no dispositivo ou na conexão tem que aparecer tá vou aqui na opção e dá um clique no botão direito aí eu vou nessa opção aqui ó Game Controller Settings tá configurações do joystick vou clicar aqui tá e aqui se eu der dois cliques aqui no nome dele deixa eu ver se eu for em propriedades ele vai é se eu for em propriedades ele também vai abrir ó tá por aqui a gente vai fazer o teste para ver se todos os botões estão funcionando tá o meu eu já fiz esse teste né sei que todos os botões estão funcionando tá mais a título aí mais para mostrar para vocês e deixar o tutorial mais completo certo ó então se eu apertar aqui todos os botões tá eles estão funcionando e como vocês estão vendo aí ó se eu apertar aqui ele vai sinalizar ali que tá então tá tudo ok beleza feito isso depois de testar vocês vão em ok vamos fechar aqui daí agora a gente vai abrir o emulador tá vou abrir então emulador a minha versão que é o zero 9.11 64 bits tá imagina aí que versões próximas ou um pouco mais atualizada um pouco menos atualizada imagino que não vai dar tanta diferença assim na configuração a gente vai aqui na opção config tá aí a gente vai na opção control config essa opção aqui vai aparecer essa janelinha aqui tá através dessa janelinha então a gente vai configurar o controle beleza então vamos lá clicar se eu clicar aqui para cima né então vou clicar para cima para ele configurar como vocês podem ver aqui ó na esquerda eu vou clicar na esquerda e para pessoal quando ele tiver verdinho ali é só apertar o botão que você quer então agora ele tá para baixo né então vamos colocar aqui para baixo direita né vamos aqui apertar na direita agora o b vai ser aqui no a do joystick esse aqui é um padrão padrão Xbox tá esse controle aqui tá vamos clicar aqui se for padrão Switch por exemplo padrão Nintendo fica melhor ainda porque daí é só você deixar no B você deixa B no A você deixar no YY e assim sucessivamente no A aqui no caso vai ser o B ó no Y vai ser o X no X vai ser o Y fica um pouco confuso isso daqui né mas enfim o Start vai ser o Start mesmo né então aqui já facilitou e o Select ele vai ser o Select tá agora aqui o L ele vai ser aqui o L mesmo que no caso aqui no padrão Xbox ele mantém que o L ele mantém as letras né então ele tá aqui só que no caso ele tem dois aí o LT e o LB e o R a gente vai aqui no R mesmo primeiro R aqui tá e aqui são as diagonais se você quiser configurar as diagonais vocês configura o se não não precisa tá eu recomendo que não configure aí tá a não ser que vocês vão jogar um jogo aí que esteja dando algum problema nas diagonais aí vocês podem tentar mexer aqui beleza feito isso vocês vão clicar em OK bom feito isso então pessoal vocês já podem jogar aí o jogo que ele já está devidamente configurado beleza então é isso aí a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo beijo do